que é um programa com muito prestígio. E ele passou uma temporada no Rio de Janeiro, Leonardo, logo durante a pandemia, foi uma época que a gente estava saindo da pandemia, fazendo um estágio de sanduíche com a gente. Eu conheci o trabalho dele, é bem interessante que ele trabalha com a parte da indústria eólica, olhando essa questão das capacidades tecnológicas da indústria eólica. Vocês acham que sabem, a Dinamarca é um dos principais saízes nessa área, na parte tecnológica, desenvolvimento tecnológico da indústria eólica. Então, ele vem fazendo o trabalho dele no Brasil, olhando o setor eólico, eu aprendi bastante com ele e, antes disso, ele fez um mestrado em sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, Leonardo, agradeço o seu tempo, é um prazer estar aqui com a gente e a ideia é talvez falar um pouco, talvez uns 20, 25 minutos sobre a sua pesquisa. Eu acho que todo mundo fala português aqui, então pode ser em português mesmo. E aí, depois, a gente talvez trocar uma ideia com vocês. Eu não sei se tem alguém aí que gostaria de falar mais alguma coisa, Moisés, Antônio Botelho, Roque, Carlos, Camilo. É, eu só apresentar... O Camilo aqui é meu orientando de doutorado e vai fazer uma tese relacionada ao projeto, por isso que eu já convidei ele aqui para participar. Ótimo. Obrigado, Moisés. Então, é isso, Leonardo. Se você quiser, então pode começar. Depois a gente diz aí que todo mundo aqui trabalha nesse projeto, um projeto de várias organizações, várias universidades envolvidas nessa área de hidrogênio verde. E essa parte eólica é um dos principais pontos para a gente. Certo. Não, tá bom, então. Todo mundo vendo os slides? Sim. Tá. Então, já que está todo mundo falando em português, vou tentar apresentar em português, mas eu já fui praticando em inglês e isso vai me atrapalhar muito, eu vou mudar para o inglês, tá? Tá legal. Mas então, bem, a apresentação de hoje se chama... Obrigado a todos por me receber no grupo de vocês. A apresentação de hoje se chama The Role of Policy Capacity in Energy Transitions, The Case of the Brazilian Wind Energy Sector. Eu vou apresentar esse paper, que eu sou o autor principal, né? E o co-autor é meu orientador aqui da Universidade de Copenhague, o professor Karsten Dahlberg. E daí, esse paper, ele faz parte do projeto maior da minha tese de doutorado, né? Que são três papers. O primeiro paper é o Building Policy Capacity Through Learning, Reforms in Brazil's Energy Ministry After the 2001 Electricity Crisis. O paper 2, que leva o título da apresentação de hoje, né? E só um adendo de que essa versão que o professor Pupim mandou para vocês, ela é uma versão que eu apresentei na International Conference on Public Policy em Toronto, junho desse... Ah, desculpa, eu botei 2003 ali, mas na verdade 2023, junho desse ano. Então, ela está um pouco datada em alguns aspectos, eu já aprimorei outros a partir do feedback que eu tive lá. Mas ainda é o texto mais consistente que eu tinha, por isso que eu mandei esse para vocês. Deu o paper 3, que ainda é uma incógnita, eu estou pensando em fazer algo sobre o... Entrar mais no design das políticas públicas para o setor geólica, mas ainda é o que tem menos coisa decidida. Nem título ainda tem. Mas, enfim, indo agora então para a apresentação do conteúdo do paper 2, né? Que é sobre policy capacity no setor de energia eólica mesmo. A pergunta que o paper quer responder é como sectoral capacity for policymaking, né? Capacidade setorial para fazer políticas públicas, se desenvolve como resultado de aprendizado, de policy learning. A evidência empírica para responder essa questão eu peguei do setor de energia eólica brasileiro. O Brasil, ele é um late developer de energia eólica, né? Ele só começou a implementar as primeiras políticas para esse setor no início dos anos 2000. E os resultados que se teve nessa época foi um crescimento mínimo, tanto da fonte de energia eólica, quanto de uma indústria de aerogeradores no país. No entanto, a partir do final dos anos 2000, o governo implementou um novo mix de políticas setoriais. E o resultado disso foi de que o Brasil hoje é um dos principais produtores de energia eólica e ele tem toda a cadeia produtiva de aerogeradores localizada no país. Foi nacionalizada, né? Então, eu até pego como exemplo essa... Essa manchete aqui do lado é uma matéria da Folha de São Paulo, de setembro de 2022, onde constata, segundo um global report de um think tank do setor de energias renováveis, o Brasil é um exemplo de política estatal para o setor de eólica e... Para a energia eólica e solar. Então, o argumento central do paper é de que desenvolver policy capacity ao longo do tempo, nesse nível setorial propriamente, no nível do setor de energia eólica, foi crucial para obter esse resultado que o Brasil tem hoje no setor. Então, para esse paper eu trabalho... Tem duas literaturas, duas escolas de literatura, duas strands de literatura mais conceituais com as quais eu trabalho. A primeira é a da policy capacity e policy making. A definição de policy capacity que eu uso dessa literatura é o conjunto de habilidades e recursos desenvolvidos por policy makers necessário para performar as funções de políticas públicas, policy functions, né? E essa conceituação vem do framework sistematizado, desenvolvido por Hu, Howlett e Hamesh, onde eles dividem essa capacidade em três competências. A competência analítica, que é, em resumo, ela é relacionada a data... Data não, a dados e expertise, a subcompetência política, que é propriamente relacionada às interações políticas, e a subdivisão operacional, ou managerial, que é relacionada ao resource deployment e management, tanto do administração interna quanto de relações externas das organizações e tudo mais. E essa ideia do effective policy making, eu retiro também dessa literatura, porque eles salientam de que policy capacity é compreendida como uma condição importante para desempenhar as funções de políticas públicas, mas propriamente a formulação e a avaliação de políticas públicas. No entanto, alguns autores apontam uma lacuna que existe hoje nessa literatura da policy capacity, que é a dinâmica temporal dela, ou seja, como que a policy capacity, ela muda e afeta o desenvolvimento de políticas públicas ao longo do tempo. Ela tem um viés muito estático ainda, a gente só vê um período fechado e dizer se tem capacidade ou não. Então, é o argumento de que, para desenvolver essa dinâmica temporal da policy capacity, o conceito de policy learning poderia explicar mudanças em policy capacity. Daí a definição de learning que eu uso nessa versão preliminar do paper, que agora já foi aprimorado bastante nesse particular. Learning é definido aqui como o adjustment of policy goals or techniques based on experience and new information. Daí tem essa outra literatura que é mais especializada mesmo para quem investiga essa questão de energias renováveis, que eu chamo de literatura do capacity in the renewable sector. Que é uma literatura que tem sua relevância em investigar quais são, em modo mais amplo, mais abrangente, qual é as capacidades institucionais em jogo que países têm, organizações têm para implementar políticas para renováveis mesmo. E eles contribuem nesse sentido, mas o argumento que uma limitação que eles têm é que a operacionalização desses estudos me parece hoje muito limitada em entender policy capacity ou institutional capacity, ou state capacity, termo mais corrente nesses estudos, é muito limitado às competências políticas que os atores têm. Ou seja, eles analisam muito como que coalizões políticas obtêm suporte para fomentar ou impedir transições energéticas. Mas sem entrar nesse aspecto que eu gostaria de abordar mais, que eu acho que esse framework do policy capacity consegue incorporar, que é também entender quais são os recursos analíticos e organizacionais em jogo, operacionais em jogo, para ocorrer policy make, uma policy make ineficiente no setor de renováveis. Então, eu acabo propondo o desenvolvimento de um novo conceito aqui para utilizar o framework do policy capacity de uma forma mais especializada para o setor de energia eólica, que é o sectoral capacity. Aqui, sectoral capacity se entende como a capacidade política para desenvolver policy measures, medidas de políticas públicas que facilitam a criação, o funcionamento e a expansão de um mercado de energia eólica, considerando tanto a instalação de energia eólica quanto a manufatura de aerogeradores. E no paper, o que eu quero fazer é analisar o desenvolvimento dessa capacidade em particular, a sectoral capacity. Então, indo para alguns aspectos do research design, a minha hipótese do paper é que organizações, elas não vão ter sectoral capacity no momento que elas começam a implementar o primeiro mix de políticas para a energia eólica. Isso é principalmente explicado por uma falta de dados de qualidade e expertise nesse setor em particular, ou seja, uma deficiência mais focada na competência analítica da capacidade. E essa lacuna, essa deficiência, leva a policymaking ineficiente durante esse policy mix, na formulação e na implementação dele. Mas uma forma de aprendizado, de learning, pode ocorrer quando se está implementando ou avaliando esse policy mix. Isso acaba... A partir disso, os policymakers, eles podem aprimorar a capacidade setorial que eles têm a partir da coleta de dados e do aumento da expertise para esse setor em particular. Isso leva a effective policymaking, policymaking efetivo no próximo mix que eles vão implementar, com uma apta formulação e implementação de políticas setoriais. O measurement das minhas variáveis é policycapacity e effective policymaking. Então, elas são baseadas nessa literatura que eu estava mencionando antes. Então, aqui vocês podem ver os indicadores que eu utilizo no paper para analisar policycapacity em organizações, que é um dos níveis de análise. E aqui, os indicadores que eu utilizo para avaliar effective policymaking a partir de três etapas cruciais do ciclo de políticas públicas. Formulação, implementação e avaliação. Então, os dados para o paper são... Eu uso principalmente 15 semi-structured interviews, essas entrevistas que eu coletei no período de campo que eu fiz aí no Brasil ano passado e início desse ano. E, além disso, eu conto com alguns... Alguns public available reports e studies sobre o setor no Brasil. E análise do meu caso, então, eu quero analisar o desenvolvimento de capacidades operacionais, ou managerial, analíticas e políticas de 2002 a 2016 em três organizações no setor. O MME, o Ministério de Minas e Energia, o BNDES, e a ABEOLICA, que é a associação de negócios do setor. O MME e o BNDES foram escolhidos porque eles são os principais órgãos de policymaking nesse setor. O MME para a Wind Energy Installation, para fomentar a instalação de energia eólica. E o BNDES para fomentar políticas industriais para aerogeradores, respectivamente. Daí, nessa minha análise, como vocês podem ver na tabela que tem aqui, eu divido em três policy mixes, onde em cada um deles predomina um dos instrumentos que o respectivo órgão utilizava na época. E a análise vai de 2002 a 2016, porque eu decidi começar pelo Proinfa, que é a primeira política relevante que se tem para o setor, que iniciou em 2002, e vai até 2016 por causa dessa... porque é até lá que vai a implementação da Sectoral Accreditation Methodology do BNDES. A primeira fase dela, para falar a verdade, porque ela teve adaptações e ela está valendo ainda hoje. Mas eu achei que ficava um corte interessante porque eram políticas que... ou etapas de políticas que já tinham sido terminadas, então dava para dizer que teve formulação, implementação e avaliação. diferente de outros dobramentos interessantes que está se tendo no setor agora, como a questão de eólica, o Plano Nacional do Hidrogênio Verde, mas que ainda estão em fases muito preliminares dessas políticas. E a beólica, ela foi escolhida para análise também a Sectoral Capacity dela, porque ela é o principal canal de comunicação entre companhias setoriais e o governo. Então, indo propriamente para a minha análise de dados, aqui na apresentação eu foco mais no componente analítico da Sectoral Capacity mesmo, porque eu acho que ainda é talvez o principal driver, ou como alguns autores dizem, é a Critical Capacity para esse setor, embora é um argumento que eu posso explorar melhor no paper, mas no paper também eu chego a avaliar como era a Capacity tanto a Political quanto a Managerial em cada etapa, quem tiver interesse em ver mais detalhes. Então, análise do primeiro policy mix, que é o ProInfa, implementado pelo MME, e o General Local Content Requirements do BNDES. O ProInfa, ele foi uma tarifa feed-in, um esquema de tarifa feed-in que também tinha cotas de conteúdo local obrigatórias, né? Para quem não está tão familiarizado com isso, as tarifas feed-in elas são políticas públicas onde elas oferecem contratos a longo prazo para remunerar projetos de energias renováveis com preços fixos que são normalmente acima dos níveis de mercado. Ou seja, eles são sempre implementados quando ainda essa fonte de energia não é competição o suficiente comparado a fontes convencionais. Então, precisa de algo assim que é um subsídio explícito, né? Que está sendo bancado para fomentar a instalação desse tipo de energia. E os requisitos de conteúdo local são... Ah, não. Desculpa. Daí, só... o BNDES nesse mix ele entra nessa questão porque para para ser apto a receber financiamento do BNDES na época, né? Os investidores nas usinas eólicas eles tinham que adquirir os aerogeradores de suppliers de fornecedores credenciados pelo banco que daí tinham que cumprir com os requisitos de conteúdo local do banco que eram, à época, baseados numa porcentagem de peso e de valor dos componentes utilizados no aerogerador. Daí, o conteúdo... Os cotas de conteúdo local, né? Que é algo que acho que todo mundo já está mais familiarizado são políticas que requisitam o uso de manufaturas de tecnologias ou recursos manufaturados localmente em projetos de renováveis domésticos. Então, a avaliação que eu faço nesse primeiro período é que era um cenário de, como um todo, incapacidade setorial. O que era especialmente fraco era a capacidade analítica nessas três organizações e tinha muita pouca expertise e dados sobre a energia eólica tanto no MME quanto no BNDES e na abeólica. E esse cenário levou a uma ineffective formulation de ambas as políticas analisadas. Não houve uma formulação dessas políticas baseada numa avaliação de custo feasibility ou até a desirability ou a conveniência dessas duas políticas. E, em particular, o Proinfo ele demonstrou uma implementação ineficiente porque faltaram os recursos que eram necessários para a sua implementação. Isso ocorreu porque a época se estabeleceu como eu disse ele tinha cotas o Proinfo tinha cotas próprias de conteúdo local que eram obrigatórias para os projetos contratados e ele estabeleceu cotas que não eram realistas para a indústria brasileira da época. Então, não se conseguia não se conseguiu cumprir e isso resultou em ter muitos atrasos para implementar projetos porque a indústria nacional não conseguia fornecer o número de aerogeradores requisitados e, ao fim, eu acho que em torno de 2007 acabaram se acabou mitigando tanto os requisitos para conteúdo local que foram na prática eles cessaram de existir esses requisitos de controle local. Daí, sobre o segundo policy mix que foram os leilões de energia eólica implementados pelo MME e os PNPs do BNDES então, esses leilões de energia eólica eram políticas onde as autoridades políticas elas organizavam leilões para uma dada cota de energia renovável também acima de níveis de mercado ou seja, é uma proteção de mercado que se dava para essa fonte mas não um subsídio tão explícito que nem uma feeding tariff por isso que aqui no slide eu chamo de um upsell do feeding tariff ainda é um incentivo financeiro explícito assim e os PNPs são planos de conteúdo local que o BNDES elabora cuja implementação ocorre gradualmente de acordo com a capacidade individual de cada manufacturer que eles acordam com o banco mas ainda eles mantêm nesse regime os mesmos critérios de peso e valor e a cota final que eles têm que atingir é a mesma cota que eles têm para as regras genéricas então na verdade é algo que facilita quando se tem dificuldade de implementar as regras genéricas deles já nesse período o que eu percebo no meu paper é de que esteve um aprimoramento da capacidade analítica do MMA isso é principalmente explicado pelo novo sistema de leilões que surgiu para quem está familiarizado com esse setor foi o novo modelo do setor elétrico que surgiu em 2004 e por que ocorreu esse aprimoramento a partir disso porque para participar nesses leilões os empresários tinham que providenciar uma vasta documentação nos projetos de usinas que eles tinham uma documentação que continha tanto informações técnicas quanto financeiras sobre esses projetos isso levou a um grande aprimoramento dos dados que o MME tinha disponível para projetos de geólica e o aprendizado ocorreu que se teve um primeiro leilão onde as usinas eólicas elas competiram contra outras tecnologias renováveis alternativas como se chamava a época isso em 2007 e nenhum projeto de eólica conseguiu ser contratado a época porque ela não foi competir o suficiente comparada a biomassa e as pch à época no entanto com esse processo de fornecimento de documentação desse primeiro leilão já foi possível se fazer uma comparação dos custos da tecnologia da eólica do que seriam os custos à época para instalar usinas eólicas comparado ao que estava gastando com o que foi estipulado no Proinfana essa avaliação foi feita pela EPE e então foi feita uma forma de avaliação nesse período e a conclusão que os policy makers tiveram é que a energia eólica já era competitivo o suficiente para não precisar de um subsídio tão explícito quanto uma tarifa FDIN mas ela ia precisar competir ainda fazer o uso de leilões exclusivos para ela então o EPEM decidiu mudar para esse tipo de política e aprendizado ocorreu no sentido de que os policy makers eles ajustaram as policy techniques deles para atingir esses objetivos então isso resultou em effective policy making para esse modelo de leilões geólicas na formulação ocorreu um diagnóstico dos problemas e bem aqui é melhor falar em inglês que é um termo mais técnico para a formulação ocorreu problem diagnosing and policy proposition para os leilões geólicas o MME na verdade a EPE conduziu um estudo nos aspectos tecnológicos e financeiros que poderiam promover a expansão da energia eólica e também eles fizeram uma consulta pública para receber inputs dos stakeholders envolvendo aspectos técnicos de contratação de eólica e tudo mais que poderia viabilizar esse tipo de fonte no país e o resultado disso foi que o primeiro leilão bem sucedido de eólica ocorreu em 2009 já no caso do BNDES nesse segundo policy mix eu ainda não detecto uma forma de policy learning isso porque eles não tiveram um grande aprendizado a partir da experiência deles no primeiro policy mix não se teve um aprimoramento das capacidades nesse período isso levou a manter esse quadro de ineffective policy making durante a formulação dos PNPs deles começou a ocorrer um problema dentro do banco cada cada fornecedor credenciado pelo banco tinha termos e condições muito distintas entre si já que eles eram negociados individualmente e manter o controle desse desses PNPs virou tão complexo que isso acabou overwhelming acabou agora me faltou como poderia falar esse português mas acabou prejudicando inviabilizando o trabalho da equipe do banco então nesse sentido houve uma implementação ineficiente do PNP porque o banco não conseguiu assegurar os recursos necessários para a implementação dessas políticas daí esse gráfico é interessante para demonstrar um pouco essa essa distinção que eu faço entre os resultados que se obteu para a instalação de energia eólica no país para o Proinfa e para o modelo de leilões como vocês podem ver que a partir sempre tem um certo hiato entre quando é contratado os projetos até eles começarem a operar de fato mas você já vê que a partir de 2014 já começa a predominar vastamente o modelo de leilões sobre o Proinfa na contratação de energia isso é uma tendência que continuou até anos depois só esse gráfico eu só consegui achar até 2015 mas vendo outros dados assim que eu tenho é uma tendência que se manteve e bem agora indo para o terceiro policy mix os leilões regulares e o a sectoral accreditation metodologia do BNDES que eu acho que se eu não me engano se chama a metodologia é literalmente metodologia de credenciamento setorial para os geradores mas eu acho que eu falo no paper qual é o nome português enfim bem sobre esses leilões regulares eu não tenho muito o que falar agora só que em 2011 as autoridades do MME já tinham entendido que a energia eólica já tinha se tornado competitiva o suficiente para participar de leilões com fontes convencionais então foi isso que ocorreu e desde então se manteve competitiva então o caso interessante aqui mesmo é esse do BNDES da sector accreditation metodologia isso foi algo bem inovador no banco na época que foi eles estabeleceram essas cotas de conteúdo um plano de conteúdo local uniforme para todos os fabricantes de aerogeradores no país e esse plano ele abordava cotas de localização de cada componente que eles consideraram mais crucial em termos de tecnologia do aerogerador principalmente aqui como vocês podem ver na imagem as peças que eu destaco é a torre a nacele as pás e o hub que é o cubo e isso foi algo que o BNDES nunca tinha feito para nenhum outro setor antes então foi algo totalmente inovador eles sempre seguiram antes esse modelo mais genérico de pegar um bem de capital como um todo e a meta de conteúdo local é um percentual do peso mais o valor então como é que isso ocorreu aqui eu já vejo que houve um aprendizado a partir da experiência anterior que o banco teve como é que ocorreu esse aprendizado eles primeiramente fizeram uma avaliação dos problemas de implementação do BNDES então o learning ocorreu no sentido de que o banco quando eles estavam tendo esses problemas para implementar os PNPs com tantas variações de termos e condições eles decidiram observar o cenário mais macro do que estava ocorrendo de energia eólica no país eles entenderam que a instalação de energia eólica se tornou algo muito previsível devido a regularidade dos leilões e isso estava fazendo com que o mercado doméstico de energia eólica estava se tornando mais atrativo para fabricantes geradores então como resultado disso eles entenderam que seria possível mudar a política deles para ter um plano uniforme e evitar esse problema dos PNPs de tanta variedade mas além disso estabelecer metas mais ambiciosas do que poderia ser desenvolvido de conta do local no país então aqui houve um aprimoramento da capacidade analítica do do BNDES para a formulação do da sector accreditation methodology eles juntaram dados e conhecimento sobre a cadeia de suprimentos para aerogeradores no país e o resultado aqui foi que ocorreu effective policy making teve uma formulação dessa política que envolveu a a viabilidade dela um esquema bem extensivo foi desenvolvido para monitorar a implementação desse plano e se teve um forte engajamento de stakeholders para discutir tanto a formulação quanto a implementação a partir dessas business associations principalmente a a biólica e a abimac então também para ilustrar um pouco assim a importância a dimensão que tomou a coisa a partir desse terceiro policy mix aqui demonstra um pouco qual era a capacidade produtiva que os fabricantes tinham de aerogeradores em 2014 quando ainda estava na fase inicial de implementação do sector accreditation methodology e daí até onde se chegou em 2017 posteriormente isso ressaltando como o BNDES é central nessa questão vocês podem ver por esses dados aqui financeiros deles destacar dois que fala que o o banco ele participou do bem isso é de 2006 a 2019 é aí disso o banco ele participou no financiamento de até 80% das usinas eólicas no Brasil e no sentido de investimentos no total o banco ele financiou em torno de 53% dos investimentos totais no setor no Brasil então a presença dele devido a essa importância do financeiro que ele tem acaba sendo crucial então indo para a conclusão a hipótese da minha pesquisa era que organizações elas falam em inglês aqui organizações lacked sectoral capacity by the time they started deploying the first policy mix for the wind energy sector leading to deficient policy making learning should occur during the mix implementation or assessment resulting in the enhancement of sectoral capacity this should lead to effective policy making for the following policy mix então eu sintetizo os achados do meu paper nessa tabela e como vocês podem ver e daí o argumento que eu fiz é de que o primeiro policy mix parece ter uma validação da sub hipóteses uma e duas para todas as organizações no sentido de que elas eram deficientes em capacidade e isso levou a um policy making ineficiente já o segundo policy mix parece validar as sub hipóteses 3 4 e 5 para o MME no sentido de que eles conseguiram aprender com a experiência do primeiro policy mix aprimorar a capacidade setorial deles e então se engajar em effective policy making e daí no terceiro policy mix ocorre o mesmo com o BNDES daí só então algumas falando um pouco do que foi modificado após essa minha apresentação em Toronto eu descartei essa variável de effective policy making que foi um tanto criticada lá e esse paper que vocês receberam na verdade eu achava que ele abordava muitas questões em um paper só então eu dividi ele em dois e a questão mais do aprendizado do learning e do capacity building como eu digo eu decidi pegar o caso do 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 ministério de minas e energia como um todo para analisar o aprendizado dele a partir do apagão de 2001 e o que levou ao novo modelo do setor elétrico que eu achei que eu poderia nesse paper desenvolver melhor esse essa lacuna de como é que capacidade policy capace se desenvolve ao longo do tempo e o paper 2 o foco agora vai ser mais trazer esse argumento do como é que como é que ocorre o sector o capacity na ideia de que policy capacity pode ser muito vago e se questiona policy capacity para o que exatamente e qual o impacto que ela tem no design de políticas públicas para a energia eólica e ainda o que me ocorre desse paper que eu ainda poderia trabalhar melhor é que me parece um pouco fraca ainda suscetível a críticas essa divisão que eu faço entre policy capacity forte ou fraca como é que eu delimito isso exatamente quais são os thresholds que eu utilizo para isso mas então muito obrigado pela atenção de vocês obrigado Leonardo pela apresentação só um esclarecimento esse paper que você mandou são aqueles dois juntos que você apresentou no final você agora que vai dividir sim esse paper que eu te mandei ele virou meio que um frankstein abordando muitas coisas então o paper 1 agora estou trabalhando mais no novo paper 2 digamos assim no novo paper 2 que vai pegar mais aspectos empíricos desse o paper 1 já está bem desenvolvido agora que eu até te comentei que eu participei de um workshop de um journal onde eu tratei ele eu cheguei a te mandar também o draft do paper 1 mas basicamente esse que vocês leem aí ele serviu de base para desenvolver esse paper 1 e o futuro paper 2 que eu vou fazer agora legal então obrigado deixo aí aberto aos colegas perguntas comentários sobre a apresentação sobre o paper alguém botelho depois Moisés depois o Carlos posso começar então vai obrigado primeiro Leonardo foi excelente eu gostei muito do seu trabalho que eu tenho seguido essa área há algum tempo também e principalmente na questão do local contra requirement que eu tenho trabalhado com isso já há alguns anos na área de petróleo e gás então eu fico sempre curioso como é que isso está acontecendo em outros segmentos mas primeiro eu queria levantar uma questão mais ampla só para não esquecer que essa questão de aprendizado learning é uma questão cara também na área de ciência política que acho que aí você até faz uma boa delimitação entre policy making e political science quando você fala de state capacity mas é uma pergunta que vem que acho que você tem uma evidência empírica muito boa mas fica sempre uma pergunta remanescente sobre que condições que o aprendizado ocorre porque a gente se pergunta por que ocorre primeiro no MME que seria talvez até curioso que seria se esperava que ocorresse mais tarde ou não ocorresse em função de ser uma instituição pesada complexa politicamente muito controversa em grande medida e menos no BNDES que em princípio teria uma capacidade original para aprendizado então não sei qual a sua reflexão em relação a isso que acho que é uma reflexão importante para você ter algum dos papers que acho que pode ser uma contribuição mais de fundo para a literatura quer dizer você entrar na literatura de learning pelo menos fazer um statement ou assumir um resultado que possa dar uma contribuição para essa questão depois uma questão mais de metodologia você falou um pouco a escolha do BNDES do MME eu me pergunto porque não sei qual o papel que outros stakeholders tiveram como a própria agência reguladora ANEL outras agências de política industrial do governo federal não sei talvez não sei para mim do ponto de vista do paper agora faltou também agora que você vai dividir o paper acho que vai ter espaço para isso mas faltou você talvez caracterizar melhor esse landscape aí para solidificar digamos a sua escolha das instituições que você vai focar então a gente precisa ter um entendimento melhor quer dizer do landscape de política industrial que você atribui tudo ao MME e do ponto de vista geral isso não sei mostra um problema do policy making no Brasil que é um policy making com pernola a palavra feito nas coxas você ter uma crise e aí faz-se uma política isso se repete não só nessa área de energia eólica mas em vários outros setores de educação pensar que ciências sem fronteiras a própria política que eu trabalho na parte de petróleo e gás onde você faz política e depois você muda também um pouco nas coxas também e aí você parece dizer que essa mudança ao longo do tempo ela não é feita tanto não é uma adaptação de crise é uma adaptação aparentemente consciente então isso é não sei mais a gente pensando como é que outras áreas de política pública no Brasil você tem você tem você tem a trajetória bastante diferente então a gente volta para a questão sobre que condições que o aprendizado ocorre você olha uma gama de outras políticas industriais e esse aprendizado aparentemente não ocorre então será que o aprendizado e aí uma questão para você resolver será que esse aprendizado que acho que foi a crítica que você tomou lá pelo effective policy making esse aprendizado não estaria sendo uma questão meio funcionalista se deu certo é porque teve aprendizado entendeu então precisa um pouco acho que debater um pouco melhor isso acho que isso foi talvez o teor da crítica que você teve lá em Toronto não sei se foi por aí mas é uma crítica meio óbvia nesse sentido quer dizer que você acaba fazendo uma análise funcionalista se deu certo teve algum aprendizado isso é mais só ligar os pontinhos do aprendizado também o outro dessa linha quer dizer até que ponto que a mudança também do próprio BNDES na lei de conteúdo no local control required conteúdo local o control required mas até que ponto houve um aprendizado setorial que o BNDES está metido no setor de petróleo e gás e outros segmentos que também como se falou a PNP ou a acreditação do BNDES era uniforme até então então a pergunta é se eles aprenderam de outros setores também que também deram deram problema ou talvez como é que esse aprendizado do setor de eólica foi feito para outros setores ou não dentro do BNDES é uma questão como é que funciona o aprendizado dentro da organização mas também como é que você tem um aprendizado setorial no Brasil quer dizer dentro de uma instituição feita o BNDES que tem digamos políticas de vários setores e só para também não perder não tomar muito tempo queria que você falasse também um pouco mais a questão do financiamento que grande parte você sabe disso grande parte da discussão sobre a política de eólica no Brasil fala muito da questão do financiamento no final você mostra aquela tabelinha o papel do BNDES então aí você tem uma pressão também dos organismos internacionais como é que o BNDES administrou a captação desses financiamentos mas uma característica também que mudou o padrão de financiamento até você ver acho que naquela sua última tabela e também no gráfico você mostra que mudou lá o tender mas o BNDES foi importante no começo e começa a ser mais o capital privado até que ponto levantando mais uma questão para complicar a tua vida até que ponto esse capital privado ou financiamento não BNDES talvez gera pressões para você melhorar esse aprendizado do BNDES não sei se é uma pergunta empírica vou passar para uma abordada de perguntas Leonardo e aí o Moisés tinha levantado não sei se tem mais alguém acho que o Carlos também estava na fila Carlos então Moisés e Carlos Moisés vou tirar o som vou tirar três comentários bom na verdade vai complementando um pouco que o Botelho falou que eu senti falta que ficou como uma espécie de caixa preta o processo de aprendizado uma descrição desse processo então e até considerando a literatura sobre aprendizado não de policy mas de empresarial que tem um autor que eu te recomendo até se chama Bart Notebook ele é um autor holandês que trabalhou muito com os diferentes conceitos de aprendizado e ele tem um que é o aprendizado pela interação então acho que isso seria é algo que pode puxar de uma literatura digamos mais neochumpeteriana ou sobre inovação para policy learning então isso é uma coisa que eu senti falta e também digamos assim o contexto mais amplo em que esses atores três aí NDS MNE e a biólica e o contexto em que eles estavam imbricados as suas conexões também porque tem aí comunidades epistêmicas tem uma série de então essas interações é isso a terceira Carlos aí você responde a gente vai para uma rodada depois Carlos obrigado José eu vou eu vou pedir que vocês tenham um pouco paciência porque estou com alguns cachorros aqui então eventualmente eles podem latir bom primeiro dizer que gostei da apresentação e acompanho já há algum tempo a discussão sobre sobre política de transição energética na área de energia eólica de fontes eólicas e e e e algumas coisas que que me chamaram que tem me chamado atenção não só a partir de alguns levantamentos que eu fiz mas também da literatura tem sido o tema da digamos assim daquilo que a gente chama de dependência de trajetória ou aquilo que também uma parte da literatura chama de sistemas sociotécnicos ou seja a forma como determinados países que tem uma forte tradição no desenvolvimento de sistemas energéticos de sistemas energéticos próprios eles encontram para adaptar o seu a sua governança vamos dizer assim a uma a uma nova matriz a uma nova fonte que eventualmente não está completamente imbricada no seu sistema anterior então uma das questões assim que eu que eu que eu faria seria como você observou essa esse tema ou seja esse processo de 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 como você mesmo mencionou né de de tomada de ritmo né para que os investimentos no setor eólico ocorresse ele teve que superar uma série de etapas regulatórias então a em que medida você identifica de certa maneira essa essa rigidez ou essa tendência né essa dependência de trajetória para usar uma outra expressão também relevante dentro da 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 discussão sobre 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 legados institucionais etc esse é um primeiro ponto segundo ponto é você me somou antes de começar a sua apresentação eu acho que na logo no início da introdução que o que o Brasil teria resolvido ou pelo menos completado digamos assim um um ciclo de substituição de importações no qual a cadeia da indústria eólica teria sido de fato é nacionalizada vamos dizer assim como qual é a dimensão disso porque as informações que eu tenho ainda é de que isso teria se limitado digamos assim àqueles componentes com menor valor agregado quanto os elementos centrais por exemplo os nacelles o núcleo de fato que são as partes mais tecnologicamente avançadas não teriam de fato se 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 nacionalizado vamos dizer assim produzido de fato uma indústria doméstica é capaz de atender as necessidades é isso ainda para mim ainda está um pouco pouco é não está muito claro então nesse sentido acho que esse seria um tema que poderia de alguma forma permitir que a gente fizesse uma leitura pelo menos do do tema dos componentes locais conteúdo conteúdo local política de conteúdo local né voltado para para essa para essa indústria né e finalmente você mencionou que a partir de um determinado período isso também está bem claro na literatura quer dizer o modelo de leilão vai substituindo gradativamente os instrumentos do próprio financiamento público ao lado disso quer dizer com as transformações ocorridas na na gestão do BNDES na forma como ele ele opera os seus os créditos né e evidentemente com impactos para o setor eólico né a posição do BNDES como um ator fundamental no último ciclo quer dizer de Temer para cá vamos dizer assim sofreu uma um ajuste realmente expressivo você chegou você chegou a observar chegou a se debruçar sobre isso eu estou vendo que seus dados eles digamos assim vão até mais ou menos 2016 etc se tem alguma informação sobre esse período mais recente em que medida em termos agregados o BNDES ainda cumpre se cumpre um papel relevante em termos de financiamento geral dos projet finance dos projetos de financiamento das novas dos novos ciclos dos novos das novas instalações de fazendas eólicas no Brasil bom é isso fico bem animado assim que novos trabalhos sobre o tema estejam emergindo e é sempre bom ter interlocutor afinal de contas é sempre bom a gente encontrar novos espaços de debate em torno de temas que são tão digamos assim ainda quentes ainda se desenvolvendo obrigado pessoal Oi Leonardo então vamos lá aí volta se tiver um tempinho depois a gente tem um provodado pode comentar e responder se quiser acho que eu vou começar pelos comentários do Carlos indo ao contrário na ordem então isso da dependência de trajetória que tu comenta dos sistemas sociotécnicos eu tenho que admitir eu não tô eu cheguei a ver mais essa literatura na época do meu mestrado agora eu ando bem focado em mas na questão das políticas públicas mesmo esse processo de policymaking não tô tão familiarizado só o que me ocorre que tu menciona de fatores que podemos considerar dessa explica essa trajetória nessa path dependency na minha análise assim o que me pareceu de certa forma relevante o que eu aprendi foi de que parte do setor de ólica se desenvolveu no no Brasil devido a justamente o apagão de 2001 tem muita relação com isso né e por isso que ele se tornou uma por isso que ele acabou se tornando só essa discussão do apagão se tornou o meu paper 1 porque enfim na época lá em 2001 o Brasil era extremamente dependente da fonte hídrica né e esse período de secas e tudo mais levou a a ter déficits no fornecimento de eletricidade no país o que causou toda essa questão de reformular o modelo e tudo mais e se repensar um modelo que poderia também permitir a expansão de fontes renováveis que fossem garantir a segurança do sistema no entanto muitas das pessoas que eu conversei principalmente do MME falou que muitos dos antigos empregados assim do MME eles tinham certo preconceito com eólicas e fontes renováveis alternativas achando que não que não permitiriam tanta segurança assim por ser uma fonte intermitente e tudo mais foi a partir da entrada de figuras como principalmente falaram muito do Thomas King que se apostou mais nisso mas então e outra coisa que não dá para excluir que além das políticas mas que realmente facilitou muito a expansão nesse período pós 2010 foi que o Brasil estava vendo um cenário econômico relativamente estável ainda e se teve a crise em 2008 na Europa e nos Estados Unidos e isso fez com que se tivesse uma sobreprodução de aerogeradores nesses países e então eles decidiram também se focar mais em mercados emergentes daí foi o caso da China da Índia do Brasil e a taxa de câmbio que o Brasil tinha à época favoreceu esse processo então pensando assim nesse questão mais o que pode explicar um pouco essa trajetória o que me vem mais à cabeça seriam acho que esses dois pontos assim pensar nessa dependência que tinha de hidrelétrica e a crise que isso culminou e esse momento macroeconômico favorável também sobre isso da nacionalização da cadeia foi possível nacionalizar tudo até o Nacelle que é considerado o mais complexo o que não se nacionalizou foram alguns componentes bem específicos que acho que sistema IAU se chama alguns assim que são bem particulares que eles são considerados os mais complexos tem alguns que ainda são importados no país mas de regra os principais macro componentes assim tanto os de menor valor agregado como a torre quanto as pás do aerogerador já são um pouco mais sofisticadas tecnologicamente as Nacelles de regra foram nacionalizadas e até teve iniciativas relevantes depois que por exemplo que até foi objeto da minha dissertação de mestrado a empresa WEG lá de Santa Catarina uma fabricante brasileira ela ela lançou o próprio aerogerador dela em parceria com a acho que com a estatal a companhia de eletricidade do Paraná se não me engano que eles fizeram uma parceria e quando eu tinha visto ainda na época do mesmo estado o market share dela de aerogeradores no Brasil ainda era bem pequeno ainda segue pequeno comparado aos grandes como GE Siemens Avestas mas os últimos dados que eu achei parecia que aumentou a participação dela nessa fatia e ela tinha até iniciativas de começar a importar para a Índia se não me engano e outros países eu não cheguei a ver depois como é que continua isso mas então até pegando um pouco isso que o Botelho comentou desse aprendizado dentro do banco o que me comentaram foi de que realmente eles não utilizaram nenhum outro setor como exemplo para o que faziam aerogeradores mas esse caso dos aerogeradores virou um exemplo de sucesso no banco e depois iniciativas que eles tomaram de planos bem eu sei que já com o Temer eles mudaram também todo o credenciamento mais genérico deles como eu chamo para virar algo mais complexo mas além disso eles fizeram metodologias setoriais baseadas nesse exemplo do aerogeradores para painéis fotovoltaicos e mais alguns outros setores agora não vamos lembrar mas se eu não me engano eu até menciono no paper acho que alguma coisa de defesa de saúde teria que ver mas eles realmente acharam um exemplo de caso bem sucedido e quiseram expandir para outros setores isso e também um pouco falando isso que vocês mencionaram a importância do financiamento do banco porque eu delimito demais até 2016 e sim a verdade é que eu fiz muitas entrevistas assim e eu talvez eu consiga usar metade delas para entrar nesse formato de papers porque tendo que ver agora a exigência que tem de limites de palavras e tudo que pode falar fica mais difícil mas eu gostaria de expandir minha análise para até os dias mais atuais para ver os novos desdobramentos que o país teve o setor teve no Brasil porque o que ocorre é que de 2016 2017 para cá os leilões não têm sido mais tão utilizados no Brasil porque ele depende de certas variáveis macroeconômicas como crescimento e tudo mais para o governo requisitar a contratação o que não ocorreu tanto nos últimos tempos então diminuiu muito a constância desses leilões no entanto a eólica em particular ela continua a se expandir muito no mercado livre que é onde agentes privados grandes consumidores privados como empresas indústrias elas adquirem a própria energia delas com geradores e tudo mais e de lá para cá virou a maior fonte virou o maior driver de expansão da eólica o mercado livre só que o BNDES ele não tinha um papel tão grande ainda no financiamento desse setor o que eu conversei com um agente do BNDES no meu campo foi que agora eles tinham recentemente desenvolvido um mecanismo ah desculpa só porque que o BNDES não participava tanto nesse financiamento porque pelo modelo de project finance deles envolve ter isso de ter um contrato de longo prazo e tudo mais para poder ter uma garantia o que o mercado livre não fornece mas recentemente agora eles desenvolveram esse modelo de financiamento que leva em conta as características próprias da do mercado livre dessa questão de ser contratos mais de curto prazo e tudo mais então continuou se desenvolvendo a partir de outros policy mixes digamos assim esse modelo de esse modelo setorial é algo que eu gostaria de explorar mas acho que eu não vou ter espaço para tudo isso agora eu gostaria de explorar essa questão a questão da questão do caso do offshore do que foi feito do trabalho para formar as offshores agora que foi feito um trabalho muito interessante pela EPE em particular e a Biólica também ela participou muito nisso bem vamos ver o que mais bem pegando o que o Botelho e o Moisés disse isso do aprendizado vocês estão corretos esse foi um ponto do policy learning foi um ponto que foi bem criticado no paper e até e eu achei que para esse paper no fim das contas ia até ser difícil operacionalizar conceitualizar e operacionalizar de uma forma satisfatória policy learning por isso que eu decidi por meus futuros papers tirar o policy learning para essa questão do setor de renováveis não que eu acho que não tenha ocorrido mas eu acho que é algo que foi um processo mais sutil e eu decidi pegar essa questão do learning para analisar propriamente o que ocorreu com o MME após o apagão de 2001 porque eu não sei quem está familiarizado que foi estabelecida uma comissão de avaliação do setor foi feito o relatório foi feito relatório sobre a revitalização do setor e nisso é tudo muito extensivo o que foi feito em termos de avaliação de políticas públicas à época o que deveria ser o que deveria ser aprimorado institucionalmente no ministério para ele poder fazer um desempenhar a função dele de política energética no país então achei que ele ficava mais explícito assim essa questão do que um aprendizado pode ser até quem tiver interesse em ver esse paper eu também mandei para o Pupim esse é o paper que eu estou trabalhando agora para um journal mas essa questão de learning eu meio que estou tirando isso como um mote central desse paper para a energia eólica e eu quero me focar mais propriamente só nesse debate da capacidade setorial como é que ela se demonstra em renováveis e da metodologia que o Botelho mencionou também algumas escolhas são feitas por falta de espaço mesmo o que eu gostaria de destacar eu não posso eu não pude destacar tanto na minha apresentação eu acho que no paper eu destaco melhor é desses agentes assim a EPE em particular a EPE teve um papel muito relevante assim para alavancar o setor o setor eólico no país assim nessa questão mais analítica de ter os dados fazer as avaliações dos leilões dos modelos e tudo mais então a ANEL eu cheguei a entrevistar pessoas da ANEL mas eles não eles falavam muito mais do papel deles só como provavelmente um regulador dizendo que eles não têm tanta eles só implementam a política pública eles não influenciam esse processo e tudo mais daí então acho que até por uma cultura institucional deles eles não parecem ter tanto queria demonstrar tanto essa participação na policymaking assim de agências industriais eu também entrevistei algumas pessoas da BID tiveram algum papel importante e do MDIC tiveram algum papel importante para mas mais secundário também para essa questão do setor de aerogeradores eu conversando com agentes do BNDES eu perguntei se esse plano vem de alguma orientação maior do executivo de governo e na maioria dos casos eles sempre falaram que foi que eu até perguntei nessa ideia tipo começou em em 2013 2012 esse setor de esse sector accreditation methodology isso não tinha a ver também com esses planos que teve a época industriais da Dilma mas eles sempre frisavam que foi muito uma iniciativa mais espontânea do banco não foi tão relacionado a governos assim tanto que é o que ocorre até hoje eles deram alguma flexibilizada mas me falaram que também não teve nada a ver com mudanças de governo deram uma flexibilizada mais por parte desse processo de aprendizado de ver o que vale a pena ainda exigir o que não mas ainda se mantém com adaptações ainda se mantém ainda vigente esse sector accreditation methodology deles então acho que é isso tem mais algum comentário questão é isso aí pelo Leonardo antes de a gente fechar Leonardo Roque falando aqui bom dia para você eu estava ouvindo sua explanação e ao mesmo tempo eu estava fazendo aqui uma rápida pesquisa no plano nacional de energia 2030 que foi confeccionado em 2007 pelo ministério das minas energias a partir da EPE me causou assim uma certa surpresa do ponto de vista analítico como é que os dados a realidade é tão diferenciada em relação a análise preditiva desses dados por exemplo no plano nacional de energia 2030 confeccionado em 2007 a produção eólica era estimada para 2020 em 5 terawatts hora e em 2021 a gente estava produzindo 72 terawatts hora em 2030 esse plano nacional de energia previa 10 terawatts hora então assim a gente já ultrapassou 2030 sete vezes a que você acha que se deve essa distorção essa incapacidade analítica em relação a predição da participação da eólica do ponto de vista da produção no nosso mercado duas explicações que me ocorrem a primeira é que teve bem em 2007 ainda não se teve uma os leilões específicos né foi posteriormente em 2009 que a EPE acho que entrou digamos assim mais de cabeça nessa questão da eólica que ela desenvolveu agora eu me esqueço do documento mas documento bem interessante que eles desenvolveram esse relatório assim sobre pensando questões metodológicas de financiamento e técnicas para viabilizar a expansão de eólica no Brasil ainda em 2007 teve esse primeiro leilão de renováveis que a eólica não conseguiu ser contratada ela não foi bem sucedida e uma das entrando em questões bem mais técnicas assim do setor um dos problemas que se tinha na época como eu falei com a gente da eólica é que o modelo de contratação que se vislumbrava para a eólica ela não levava em conta a intermitência da fonte então era muito insegura para investidores e só foi se eu não me engano em 2009 que eles desenvolveram esse novo modelo contratual contrataram uma consultoria bem importante do setor para desenvolver isso que deu mais essa garantia e permitiu então alavancar investimentos do setor outro fator também é um pouco esse contexto mais macro que teve um pouco posteriormente a crise na Europa nos Estados Unidos que facilitou bastante a expansão e outro outra explicação também essa desculpa não vou me lembrar muitos detalhes mas eu me lembro que com um dos entrevistados ele me falou que a EPE de regra ela usa um modelo mais conservador para estimar essas predições dela agora eu não me lembro detalhes agora mas que eles falaram que poderia acho que até gente da Beólica dizendo que pode estimar considerando as variáveis que permitem considerar uma maior poderia considerar considerar uma maior expansão da Eólica mas não é o caso de EPE de regra até hoje ela tem essa postura mais conservadora mas ainda assim o PNE de 2030 foi importante para mesmo assim ainda se criar uma certa predição no sentido de ter uma ideia de quanto que se espera que vai expandir a Eólica no país como é que o pool de distribuidoras vai contratar isso e tudo mais então foi parte um pouco desse processo desse aprendizado assim também de permitir uma maior um maior entendimento da fonte ok obrigado tá bom muito obrigado então Leonardo tá o Antônio aí o último comentário só queria até para você pensar adiante em relação a essa questão da autonomia do BNDES quando você do ponto de vista metodológico quando você se baseia essa autonomia na própria declaração do pessoal do BNDES isso fica um pouco suspeito porque é pouco provável que digamos que esse processo de acreditação específico do BNDES não tenha sido aprovado em outros níveis quer dizer então a gente entra na questão de debate de autonomia do Estado nesse caso de uma instituição específica do Estado e um pouco voltando o que o Moisés comentou na verdade você tem uma integração não só horizontal mas também hierárquica então o BNDES sim ele tem uma certa latitude mas para uma mudança desse gênero onde você vai entrar digamos que é o sonho de consumo do Estado brasileiro entrar nas cotas das empresas que você consegue abrir as planilhas delas para você ter um projeto isso é o sonho de consumo de qualquer formulador de política industrial brasileiro e outros de autonomia do Estado então seguramente isso foi debatido com as grandes empresas com grandes financiadores a própria Biólica deve estar envolvida nisso e mobilizou outras instâncias quer dizer então é um pouco acho que isso faz parte de um compromisso maior com outras instâncias governamentais acho que não tem esse grau de autonomia do BNDES que você expressou aí que foi expresso talvez por alguns entrevistados do BNDES que é natural mas acho que vale uma triangulação disso aí só isso obrigado mas é um excelente trabalho lá em frente obrigado é não só um comentário sobre isso eu quis referir mas também acho que faz sentido mais autonomia em relação ao governo do momento entende mas sem dúvida interações com stakeholders assim eles reconhecem principalmente para esses planos principalmente a BIMAC tanto que um pouco depois um pouco ano se não me engano na verdade a BIMAC ela criou uma subseção só focada em energia eólica e foram obviamente aqueles que representam os fabricantes tudo mais foram eles que mais quiseram mais colocaram pressão digamos assim para se criar um plano desses enquanto que a Biólica pelo que foi relatado ela foi se adaptando mas justamente por seus geradores assim que vai envolver um custo um aumento de custo no equipamento deles foi um pouco mais controverso mas é o que eu sinto falta do BNDES porque eu acho que com o MME a EPE eu consigo achar muito relatórios mais abertos assim com o banco infelizmente eu não parece que é tudo mais sigiloso assim daí eu gostaria de ter mais documentos formais para embasar além das minhas entrevistas mas até onde eu tentei pesquisar sobre o banco eu não consegui achar tanta coisa assim daí tu vai ver lá o que tu encontra no site deles tem a metodologia de credenciamento que é um documento interno deles assim não tem nenhuma disposição dizendo que foi tratado em reunião tal alguma ata sobre isso é basicamente só já apresentando a metodologia meio que surge do nada assim não chega a ser algo tão formalizado que nem tu tem documentos de ministério e na entrevista não conseguiu capturar isso em entrevista com gestores ou técnicos do BND não não foi uma pergunta que eu fiz de regra eles sempre foram bem nesse sentido de que eles tiveram essa autonomia assim o mais comparável é isso gente da BID me falou que com as mudanças de governo se teve uma mudança muito de postura porque até a Dilma muito mais forte em políticas industriais tradicionais já com o Temer e com o Bolsonaro isso tomou muito uma postura de pensar mais em novos setores informática big data essas questões então esses setores mais de manufatura passaram a ser um pouco ignorados mas é algo também que já que eu não achei que eles tiveram uma participação tão relevante para as políticas nesse processo não é algo que eu achei que valia a pena botar tanto no paper então é isso muito obrigado Leonardo boa sorte na finalização do doutorado trabalho bem interessante acho que agregou as nossas discussões e vamos aí manter contato vindo ao Brasil entre em contato a gente está trabalhando nesse projeto do hidrogênio verde que tem acho que várias coisas que você falou aí que o Vasco sempre induzam a gente tá bom não sei se o professor Moisés quer falar alguma coisa para finalizar e a gente não eu só queria agradecer a exposição do Leonardo acho que esses momentos aqui são bem importantes a gente pode inclusive pensar em outras atividades porque basicamente os presentes pertencem ao projeto de pesquisa tem algumas pessoas que deveriam estar aqui e não estão mas enfim a gente não sabe o que é mas de qualquer forma agradecer o Leonardo e acho que tem algo que a gente está explorando no nosso projeto que talvez fosse interessante considerar e aí um pouco como o Botelho falou para fugir do funcionalismo né é é explorar justamente os conflitos que existem nesses nesses processos né porque também no caso da transição energética os atores são movidos por paradigmas distintos né do que seria essa transição energética até a questão em relação ao futuro existe também um elemento digamos mais contingente nesse que eu acho que foi decisivo para a energia eólica e que foi o que aconteceu como você colocou em 2001 mas o o estado do Ceará né a primeira reação né então eu acho que ali teve uma junção crítica né importante e eu acho que é válido colocar um pouco eu diria assim imbricar um pouco mais o teu trabalho num contexto não só nacional mas subnacional né porque tem sim sim não sem dúvida sobre o Ceará eu fui lá para Fortaleza também entrevistei gente de lá do setor que a biólica começou lá né depois que ela foi para São Paulo e hoje a direção é paulista mas ela começou com esses empreendedores cearenses que de regra foram eles que ganharam os projetos no Proinfa é não acho que realmente tem bastante conteúdo assim daí até quem quiser explorar a possibilidade de posteriormente alguma parceria para escrever algum paper discutir esses assuntos eu tenho gostaria tanto de abordar essa questão mais atual do desenrolar o setor são projetos que me interessam mais algum ponto aí finalizamos boa sorte aí então Leonardo boa sorte só uma observação tem o Tiago ele está ele mandou uma mensagem ele está fazendo pós-doc em administração pública em Minas e aí ele queria um contato nosso eu acho que eu vou passar Tiago o meu e-mail e o posso passar o teu também pode o Tiago eu acho que ele está na lista nossa lá então a gente tem uma lista que eu mandei ah tá ok então ele pode fazer contato por esse e-mail daí a gente eu já fico com o teu e-mail e a gente vai trocando ótimo ok inclui ele na na lista nossa se ele quiser também isso então tá bom obrigado obrigado muito obrigado a todos quando você termina o doutorado quando você termina mais ou menos então normalmente vai até 31 de dezembro mas eu vou ter que pedir uma extensão para de alguns meses perguntei como não tem ele falou que ainda vai fazer um outro paper eu pensei que talvez fosse um abraço ótimo